Entrei em contato com o Ibama, agora é só aguardar Fala passarinheiros, eu sou o Marcos do Criatório Gênero, vocês estão tranquilos? Galera, eu entrei em contato com o Ibama, eles falaram pra eu mandar uma foto do filhote com o jornal do lado do dia, galera Eu mandei umas 5 fotos, fiz um vídeo também, mandei pra eles por e-mail Eu vou aguardar agora eles responder o e-mail, não sei se vai ser pra eu ir lá buscar no Ibama Zanil, ou se eles vão trazer Porque na temporada passada, eles falaram pra eu ir lá buscar, mas só a quantidade de filhotes que nasceu Beleza, galera? Na primeira ninhada, na segunda ninhada, foi desse jeito, eu tive que ir lá buscar Agora eu não sei qual vai ser o procedimento, tem que aguardar eles responder o e-mail lá Galera, eu tenho duas dicas pra vocês quando o Safema estiver com filhote aí Uma delas é pra você não colocar o ninho encostado no poleiro, galera O poleiro encostado no ninho Porque quando ela posa no poleiro, o filhote não vai perceber que ela tá ali querendo tratar Você vai ter que deixar uma distância assim, ó, do ninho pro poleiro Que ela vai posar no poleiro, ela quer posar no ninho, o ninho vai balançar e o filhote vai abrir o bico pra ela tratar Dá uma distância aqui, ó Isso deu pra vocês perceberem aí uma distância, porque quando ela posa no poleiro, do poleiro ela pula no ninho Aí o ninho balança e o filhote abre o bico Se ela ficar só no poleiro ali, o ninho encostado no poleiro, ela vai ficar olhando, olhando e o filhote não vai abrir o bico Uma outra dica, galera, é que você tem que observar, se a fêmea ficar o dia inteiro em cima do filhote Você tem que ir lá e tocar ela Porque toda vez que ela sai do ninho, ela come alguma coisa, volta e trata do filhote É extinto dela isso, ficar o dia inteiro em cima do filhote Pra proteger de predador e também proteger do frio, galera Mas se você ver que ela tá ficando muito, muito em cima do filhote, não tá saindo pra tratar dele Você pode ir lá e tocar ela Não tem problema, ela não vai abandonar os filhotes Quando você tocar ela do ninho, ela vai sair, vai lá comer alguma coisa e tratar do filhote Você também pode ir lá e tirar a fruta que você colocar pra ela O ninho, o geló, o pepino, tira e coloca de novo Isso aí vai chamar a atenção dela, vai lá comer e vai tratar do filhote Ou ter nevo, ou seja o que for, beleza, galera? Essas duas dicas que eu quero deixar pra você, galera Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal Ative o sininho de notificação pra você ficar informado De quando eu colocar um vídeo novo no nosso canal O YouTube vai te informar aí, beleza? Deixe seu comentário aí, cuide bem do seu pastor Um abraço pra todos, fica com Deus, falou, fui Obrigado 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 E aí